Bem muito boa tarde aqui, Irani, direto de Garopava, nesta quinta-feira, 17 de março de 22, com a maré alta deste momento, hein? Agora recém 1h40 da tarde, né? 13h40, e a maré sobe aqui, sobe aqui, quero trazer essas imagens para vocês aqui. Olha aqui a maré invadindo aqui, olha lá, olha lá galera, olha lá a maré invadindo tudo aqui, a maré invadindo aqui os ranchos dos pescadores, né? Simplesmente água quente, mas muito alta, né? Água quente, mas muito alta a maré aí. Ainda bem que nós não temos aquela ressaca com vento, né? Ainda bem, que realmente daí complica, mas a imagem realmente é linda, né? Mesmo com essa maré alta, olha aí, a maré de vez em quando ela dá uma vazão, é normal, tá galera? A maré ela dá essa vazão natural, normal, mas daqui a pouco ela sobe que sobe, olha aí, olha aí ela subindo aqui, olha ela entrando aqui nos ranchos dos pescadores. Olha só, viu galera? Então, a maré tá bonita, tá linda, uma cor bonita como vocês estão vendo aí, né? Olha só, olha que cor espetacular aqui. Mas ela está alta, mas em compensação, a água do mar tá quente, 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 quente aí. Que dia de água quente aqui em Garopalo. Simplesmente maravilhoso. É isso aqui que a gente está mostrando pra vocês agora, isso nós vamos mostrar muito ao longo do inverno, né? Daqui a pouco aí, a partir do mês de maio especificamente aí, começa a dar maré alta aí quase toda semana. Agora ela já está até começando um pouco antes, até acho estranho aí, mas a partir lá realmente no inverno aí, vocês vão ver, a gente vai mostrar muita ressaca, muita maré alta aqui em Garopalo, né? Visual lindo, né galera? O céu azul, azul, azul. Simplesmente um céuzão aqui maravilhoso. E a maré aqui, ó, invadindo tudo aqui, ó. A maré entra aqui nos ranchos dos pescadores. Olha só, aqui os pescadores já estão deixando aí, claro, as embarcações, elas já estão aí presas, né? Eles amarram, fazem amarrações. Outras embarcações ficam na água, vocês percebem, olha aí na imagem, né? Várias ficam na água, mas outras, muitas outras ficam aqui dentro dos ranchos ou dos galpões. Ó, agora é o momento de uma vazão. Mas a maré, ó, lá vem já de novo a onda aí. É normal isso aí. Aí galera, olha só. Aqui foi Irani. Eu gosto muito de fazer essas imagens pra vocês, porque eu gosto de mostrar Garopalo todos os dias. É a realidade, né? Eu mostro Garopalo todos os dias pra vocês acompanharem. Olha aqui, olha aqui. Olha entrando aqui dentro dos ranchos dos pescadores, tá vendo aí galera? Olha aí. Ela totalmente, né? Ela entrou total aqui. Olha só, ela invadindo aqui, ó. Olha lá, lá vai a água aí. Ela lava tudo aqui. A maré lava tudo aqui. Claro que hoje ela até está mais tranquila, tá galera? Porque tem dias aqui que é muito pior. A gente já mostrou pra vocês, né? Por exemplo, ano passado, muitas vezes a gente caminhando. Nessa distância aqui, ó, 3, 4 metros dos ranchos aqui, dos galpões dos pescadores, muitas vezes a gente caminhou com água na cintura, acima da cintura, porque realmente a maré enche e enche mesmo. E vocês vão ver esse ano de novo aí. A gente, como eu disse, a gente está sempre atualizando vocês aqui, né? Com as imagens de Garopalo. Olha aqui, estamos aqui no cantinho do Centro Histórico, aqui nas pedras quase, né? E olha aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, aqui na rampa de acesso da praia, tem umas crianças brincando aqui na frente. Claro que os pais ali estão de olho, porque não dá pra facilitar, né? A água está bastante forte aqui, mas olha aqui, ó. Olha a maré subindo aqui, ó. Invadindo tudo aqui, invadindo tudo aqui. Simplesmente a maré está alta aqui, ó. Lavando a praia toda, né? Lavando a praia toda aí. A criançada aproveitando, ó. A criançada brincando aqui, ó, né? Claro, sempre sobre a supervisão dos pais, né? Com certeza. Mas, eu mais uma vez quero falar pra vocês. Eu já vi, olha, eu não sei... A gente sempre está falando, né? Eu já vi água quente, mas hoje está demais. Hoje está demais, eu não sei se... Com certeza outros dias já estiveram até mais quente, né? Mas hoje realmente a maré está muito quente. A temperatura da água está muito quente. Aqui, chegamos na rampa aqui de acesso, né? Aqui da praia, que sai pra praça. A igreja aqui ao fundo. Olha aí a maré subindo aqui. Está vendo aqui, galera? É. Essa é a nossa garopava aqui. Isso está só começando... Ainda, claro, ainda estamos no verão, né? Alguns dias mais ainda pra chegar no outono. Mas isso aqui é a nossa garopava. E vocês vão ver isso aqui todos os dias. Todos os dias. Olha lá, vem uma onda aqui. Ela vai estourar aqui. Aqui são as mesas aí que os pescadores fazem, né? O filezinho, o filezinho nosso de cada dia. Aqui foi a Irani. Direto aqui da praia central de Garopava. Com essas imagens. Agora até está começando um ventinho. Um ventinho nordeste. Mas assim, um ventinho nordeste bem fraco, né? Neste momento, pelo menos, o vento nordeste está fraquinho. Aqui, no visual, vocês já estão vendo aí que... Que realmente a maré invadiu tudo aqui. Olha só, que imagem legal, né? Eu acho demais. Eu amo mostrar a garopava pra vocês. Essa imagem aqui, olha ali. Olha, vocês viram aqui ela batendo aqui nos ranchos dos pescadores. Eita onda, hein? Olha que ondão aqui, ó. O som das ondas estourando é maravilhoso, né, galera? É maravilhoso. Vou terminar essa imagem pra vocês aqui de cima. Ali de cima, a gente mostra um outro ângulo, né? Da maré batendo aqui. Inclusive, a maré está batendo ali nas embarcações, né? Os caícos, que é a embarcação menor, tá, galera? Os caícos, eles são a embarcação menor que tem aqui em garopava. Olha só. A água tomando conta de tudo aqui. Até me preocupa que nós já temos aqui... Tô vendo aqui esses dois... Esse vermelho e esse branco ali, ó. Mais ali no meio. A maré já está balançando eles. O problema é que eles começam a se bater, né? Daqui a pouco até pode trazer problemas, né? Acaba trincando a madeira, né? Mas está aí, galera. Olha só a grande piscina que nós temos aqui em garopava hoje. Eita piscina linda! E eu amo mostrar isso pra vocês. E aqui, o Garopava AC Notícias é o único canal que mostra Garopava diariamente pra vocês. Aqui foi Irani, direto de Garopava. Grande abraço! Beijo no coração! E aí E aí E aí E aí E aí